Há aproximadamente 90 milhões de anos, a região gelada que hoje conhecemos como Antártida era muito diferente. Naquela época remota, em vez de uma paisagem congelada, era uma exuberante floresta tropical, repleta de vida e abrigando diversas espécies chamadas de Antártica. Entretanto, com o passar do tempo, a flora e a fauna desapareceram à medida que a Terra se transformava em uma tundra gelada, como vemos atualmente. Ainda hoje, algumas espécies conseguem sobreviver nessa paisagem congelada do Sul, o único continente sem habitação humana permanente. A Antártida continua a despertar grande interesse e há muitas perguntas em torno dessa Terra fria e árida. Pesquisadores continuam a fazer novas descobertas que mudam nossa perspectiva sobre o que se encontra no Hemisfério Sul. Desde bússolas que se comportam de maneira instável até o aparecimento de criaturas desconhecidas, aqui estão 13 fascinantes descobertas na Antártida que podem revelar um histórico de mudanças significativas. Na décima terceira posição, em O Mistério Intrigante das Bússolas. Algo curioso é revelado sobre a região próxima ao Polo Sul, onde bússolas se tornam inúteis. Esses instrumentos de navegação essenciais para determinar direções ficam estranhamente desorientados devido ao magnetismo peculiar da Terra. É interessante notar que o Polo Sul é um dos poucos lugares na Terra sem um fuso horário oficial ou rotas estabelecidas, o que dificulta a localização exata. A explicação para essa ocorrência reside no comportamento das bússolas. Normalmente, suas agulhas são atraídas pelo Polo Norte magnético, apontando para o Norte. No entanto, quando se aproxima do Polo Sul, a agulha tenta apontar diretamente para baixo, causando confusão na determinação da direção correta. Alguns sugerem que algo misterioso protege o Polo Sul, impedindo uma exploração mais profunda do Hemisfério Sul. Contudo, muitos especialistas acreditam que a causa está no magnetismo da Terra, sendo essa uma explicação mais plausível. Independentemente da explicação, o fato é que a região próxima ao Polo Sul permanece como um mistério intrigante, pois a natureza do seu magnetismo impede uma exploração completa e detalhada. Assim, talvez ainda haja muito a ser descoberto no Hemisfério Sul que continue a desafiar nossa compreensão. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. No 12º lugar, uma aeronave extraterrestre. A Antártica é uma região isolada, normalmente acessada por pessoas com recursos financeiros ou cientistas que desejam conduzir pesquisas. No entanto, graças à internet, mesmo pessoas comuns têm a oportunidade de explorar os mantos de gelo antártico sem sair de suas casas. Através de imagens de satélite, algumas surpreendentes descobertas têm sido reveladas. Por exemplo, um usuário da internet explorando um mapa da Antártica deparou-se com um intrigante objeto em uma massa de terra rochosa perto do Polo Sul. Alguns acreditam que essa estrutura peculiar parece ser uma aeronave extraterrestre, enquanto outros argumentam que é apenas uma rocha comum. Outro incidente suspeito ocorreu quando uma imagem mostrou um objeto alongado que aparentemente colidiu com a paisagem gelada da Antártica, perto da montanha de 2.929 metros de altura. Alguns especularam que poderia ser uma espaçonave em um pouso de emergência, mas especialistas descartam essa ideia, considerando o objeto apenas uma pedra que caiu de uma área elevada. Em outra foto, um disco voador parece estar oculto entre o terreno rochoso da Antártica. Supostamente, essa imagem foi tirada por um grupo desconhecido de pesquisadores no Hemisfério Sul. No entanto, sua autenticidade é questionada, levando muitos a acreditar que é uma farsa. Embora algumas pessoas estejam convencidas de que várias naves espaciais visitam o Hemisfério Sul sem nosso conhecimento, a maioria dos especialistas continua cética em relação a essas alegações e sustenta que as aparições de objetos suspeitos são, na verdade, explicações mais simples, como formações rochosas naturais. Em décimo primeiro lugar, em fungos. Adentramos um mundo imaginário, um lugar onde as temperaturas caem para graus negativos Celsius, com pouca ou nenhuma chuva, e uma escassez de criaturas viventes. Apesar das adversidades desse ambiente inóspito na Antártica, ainda é possível encontrar uma surpreendente diversidade de fungos. Em todo o mundo, existem aproximadamente 100 mil espécies de fungos, muitas delas encontradas em diferentes lugares do nosso planeta. Porém, entre as espécies mais notáveis, estão aquelas que escolheram viver nos extremos. Um grupo de exploradores descobriu uma dessas fascinantes espécies de fungos em relíquias de madeira deixadas por expedições anteriores na Antártica. Enquanto investigavam os restos de uma cabana de madeira erguida na Antártica por exploradores no início do século XX, um patologista encontrou vestígios de decomposição fúngica nos materiais. Essa descoberta surpreendeu os especialistas, que não podiam acreditar que um micro-organismo fosse capaz de sobreviver em um clima tão extremo. Embora a maioria das pessoas considere os fungos, especialmente o mofo e o bolor, como indesejáveis, os patologistas enxergam esses organismos de maneira diferente. Os fungos sobrevivem atacando outros materiais, como a madeira, e, contanto que haja algo ao seu redor, conseguem se desenvolver e criar nutrientes para se sustentar. No entanto, o aspecto mais intrigante dessa descoberta é que antes da chegada dos exploradores da Antártica, nos anos 1900, não havia conhecimento de nenhuma espécie nativa de fungos vivendo na região. Isso demonstra que a interferência humana pode afetar a biodiversidade em qualquer lugar do mundo. Esses micro-organismos resilientes são um lembrete da surpreendente capacidade da vida de se adaptar aos ambientes mais inóspitos da Terra. No décimo lugar, em meteoritos perfeitamente preservados. Uma equipe de cientistas em uma expedição à Antártica fez uma emocionante descoberta, e cinco meteoritos perfeitamente preservados que estavam escondidos no sul do hemisfério por milhares de anos. Entre eles, encontrava-se o mais pesado rochedo espacial já descoberto no continente, com impressionantes 7,7 quilos. Pode parecer surpreendente, mas a Antártica é um local privilegiado para encontrar meteoritos. Sua paisagem branca e seu ambiente frígido tornam a detecção dessas rochas espaciais relativamente fácil, garantindo sua preservação. Até o momento, aproximadamente 45 mil meteoritos foram encontrados no hemisfério sul, e mais da metade de todos os meteoritos já descobertos no mundo provém dessa região gelada. Apesar de muitas cabeças de rochas espaciais se dirigirem ao nosso planeta anualmente, menos de 5% delas conseguem atingir com sucesso a Terra, pois a maioria se desintegra ao atravessar a atmosfera. Tamanho não é necessariamente relevante nesse contexto, pois tanto grandes quanto pequenos meteoritos fornecem informações valiosas sobre o espaço sideral. Cientistas utilizam esses balas cósmicas para coletar dados sobre os corpos celestes ao nosso redor. Com a abundância de meteoritos encontrados na Antártica, pode-se questionar se também é um lugar propício para o pouso de espaçonaves alienígenas. Contudo, até o momento, não há evidências concretas que sustentem tal possibilidade. Ainda assim, essa Terra remota continua a ser um ponto de interesse fascinante para a ciência e a exploração espacial. Em nono lugar, Peixe Transparente. Uma descoberta surpreendente ocorreu em 2015, quando pesquisadores perfuraram através da plataforma de gelo bruto na Antártica. A perfuração foi conduzida com o objetivo de realizar pesquisas científicas. Durante esse processo, cientistas descobriram uma variedade incrível de micróbios, crustáceos e algumas das criaturas mais estranhas do nosso planeta. Ao perfurar vários quilômetros na plataforma de rosa e sob um enorme pedaço de gelo, os pesquisadores também se depararam com uma colônia inteira de peixes transparentes, encontrados no Mar de Vedle, coberto de gelo na Antártica. Entre essas criaturas marinhas está o Neopagytopsisjonar, um peixe verdadeiramente surpreendente e uma das criaturas mais incríveis da Terra. Embora tenha sido descoberto recentemente, ainda sabemos pouco sobre esse peixe de gelo. No entanto, é certo que ele não possui glóbulos vermelhos. Adaptado à extrema temperatura baixa da Antártica, o peixe evoluiu para ter uma proteína anticongelante em seu sangue, o que impede sua congelação e garante que os cristais de gelo não cresçam dentro de seu corpo. Essa descoberta única é uma prova de que ainda há muito mais a ser descoberto nos polos Norte e Sul. Quem sabe quais outras criaturas estranhas estão escondidas nos oceanos gelados do nosso planeta? A exploração contínua dessas regiões inexploradas pode revelar surpresas fascinantes sobre a vida no extremo frio. No oitavo lugar, um fator terceiro homem. Essa é uma das histórias mais estranhas já relatadas em ambientes gelados, incluindo a Antártica. Quando Ernest Chacleton liderou uma expedição às águas antárticas, muitos temiam que a equipe não retornasse em segurança, dada a natureza perigosa da empreitada. No entanto, um detalhe intrigante sobre a jornada raramente mencionado é o fator terceiro homem. Contam que, enquanto Chacleton e sua equipe caminhavam pelo terreno congelado da Antártica depois que o navio naufragou, eles sentiam a presença de outra pessoa ao seu lado. Chacleton afirmou que, durante a caminhada, ele tinha a sensação de que havia, na verdade, quatro pessoas em vez de três. Esse fenômeno ficou conhecido especialmente entre os exploradores polares e foi nomeado após o experiente Peter Hilary, um renomado explorador, que alegou ter sido seguido por uma terceira pessoa enquanto explorava a região congelada. Cientistas tentaram desvendar essa estranha experiência, considerando que os exploradores poderiam estar tão exaustos que seus sentidos estavam falhando. Também conduziram experimentos, onde indivíduos saudáveis foram expostos a imagens de si mesmos, criando a ilusão de que outra pessoa estava presente na sala. No entanto, a sensação que eles experimentaram foi tão assustadora que muitos participantes desistiram. Vários viajantes e pesquisadores relataram que, quando se sentiam perdidos, viram pessoas caminhando ao lado deles. Essas entidades forneciam conforto, orientação e conselhos para ajudá-los a encontrar o caminho de volta à segurança. Isso levanta a questão de se realmente temos anjos da guarda ou se existem entidades misteriosas habitando as partes isoladas e desoladas de nosso planeta, prontas para guiar os viajantes perdidos de volta à segurança. O mistério do fator terceiro homem permanece intrigante, e convido você a compartilhar seus pensamentos sobre o assunto nos comentários abaixo. Em sétimo lugar, o naufrágio do navio de Endurance. Capitaneado pelo famoso explorador anglo-irlandês Ernest Chakleton. Chakleton é uma figura conhecida para aqueles interessados nas explorações antárticas, pois liderou três expedições à região. Em uma dessas expedições, a Endurance enfrentou a adversidade do continente congelado em busca de explorar territórios inexplorados. Infelizmente, durante a tentativa fracassada de cruzar a Antártica, o navio ficou preso no gelo em 1914 e, em 1915, acabou afundando tragicamente. Os membros da expedição sobreviveram por meses a bordo do navio, mas foram forçados a abandoná-lo e caminhar no gelo em novembro de 1915. O naufrágio do Endurance ocorreu quando o navio afundou nas águas geladas da Antártica. Somente recentemente, com o desenvolvimento de tecnologia avançada, foi possível recuperar os destroços do naufrágio da Endurance e das profundezas geladas da Antártica. Essa descoberta pode fornecer insights valiosos sobre a história da exploração na região e ajudar a contar a história da corajosa jornada de Chacleton e sua equipe. No sexto lugar, o gelo cantando. Você pode estar se perguntando como o gelo pode produzir música. Afinal, da última vez que verificou, o gelo não tinha habilidades musicais. No entanto, na Antártida, há um enorme pedaço de gelo que emite um canto misterioso há anos. Em 2017, cientistas revelaram que uma bela prateleira de gelo no Polo Sul está constantemente emitindo uma frequência de som que não é audível para os ouvidos humanos. Essa estranha, mais cativante melodia é quase sempre na frequência de 5 hertz, ou seja, 5 ciclos por segundo. Inicialmente, os cientistas ficaram perplexos sobre a origem desse som misterioso, até que descobriram que a causa era a camada superior da prateleira de gelo de Ross. A busca pela verdade exigiu anos de pesquisa e mais de 30 sensores sísmicos. Embora esse canto possa ser assustador, não há nada sobrenatural nele. Os cientistas explicaram que o som é criado pelo vento soprando no topo da plataforma de gelo. No entanto, a música da plataforma de gelo vai além do seu tom arrepiante, pois os cientistas podem usá-la para coletar dados importantes. Ouvindo e observando essa melodia, os especialistas conseguem monitorar vários aspectos da plataforma de gelo de Ross. Esse fenômeno serve como uma valiosa ferramenta para pesquisa, permitindo que os cientistas compreendam melhor a dinâmica e o comportamento dessa impressionante formação de gelo na Antártida. Em quinto lugar, o rei Antártico. Na atualidade, a Antártida não abriga muitas criaturas, basicamente pinguins, focas e pequenos animais. No entanto, há milhões de anos, o bioma Antártico era incrivelmente diferente. Há mais de 250 milhões de anos, uma criatura conhecida como o rei Antártico vagava por essas terras. Nesse período, a Antártica tinha uma paisagem que suportava uma abundante vida, e a temperatura não era tão implacável como é hoje. Na verdade, raramente atingia temperaturas negativas. Uma das criaturas que habitava a Antártica era um réptil do tamanho de uma iguana, um parente antigo dos dinossauros, conhecido como Antartanax. O primeiro nome desse animal é traduzido aproximadamente como o rei Antártico. Já o segundo nome é uma homenagem a ninguém menos que Ernest Chacleton, um dos primeiros exploradores da Antártida. Os pesquisadores descobriram um fóssil incompleto dessa criatura. Embora não estivesse totalmente preservado, foi suficiente para dar aos especialistas uma ideia aproximada de sua aparência. Em seu tempo, o rei Antártico era uma das criaturas mais imponentes e ferozes da Terra. No quarto lugar, as misteriosas pirâmides da Antártida. No início de 2016, uma descoberta intrigante começou a circular na internet. Várias pessoas afirmaram ter encontrado imagens, no Google Arf, de estruturas que se assemelhavam a pirâmides de gelo na região Antártica. Uma pirâmide é uma estrutura com uma superfície triangular, e várias culturas antigas em todo o mundo construíram pirâmides que perduram até hoje, desde as grandes pirâmides do Egito até os templos no Camboja. Se houver de fato uma pirâmide na Antártida, poderia significar que uma civilização antiga ocupou essa região congelada muito antes dos primeiros exploradores chegarem ao local. A existência de uma estrutura tão refinada e sofisticada só poderia indicar que uma civilização com habilidades avançadas já viveu na Antártida há milhares de anos. Algumas teorias sobre as pirâmides da Antártida são controversas, e uma delas sugere que uma antiga civilização atlante habitou o continente e construiu essas pirâmides com suas habilidades extraordinárias, possivelmente tendo origem extraterrestre. Curiosamente, duas das pirâmides da Antártida estão localizadas a cerca de 16 quilômetros da costa, enquanto a terceira está próxima à costa. Essas estruturas intrigantes continuam a desafiar a compreensão da história antiga e incitam teorias sobre as antigas civilizações que podem ter habitado o continente gelado há muito tempo atrás. No terceiro lugar, o esperma fossilizado mais antigo do mundo. Células de esperma são notoriamente difíceis de preservar, mas os cientistas ficaram surpresos ao encontrar espermatozoides fossilizados no continente gelado que podem ser rastreados até 50 milhões de anos atrás. O mais impressionante é que esses espermatozoides não pertenciam a seres humanos, como poderíamos imaginar devido à sua idade. Na verdade, eles pertenciam a uma classe de minhocas e sanguessugas chamadas clitelida, que viveram no início do período euceno, quando os primeiros cavalos, ovelhas e rinocerontes habitavam a Terra. Esses espermatozoides foram preservados por milhões de anos graças a um casulo gelatinoso que envolveu as células e a baixa temperatura congelante da Antártida. Vale ressaltar que espermatozoides são extremamente delicados e raramente são observados na natureza por muito tempo, tornando essa descoberta ainda mais notável. E chegou o momento de abordarmos o tópico de hoje. Existe uma nova descoberta nas proximidades da Antártida que está intrigando os cientistas. A Antártica é um dos lugares mais inóspitos e misteriosos da Terra, mas pesquisadores têm um interesse crescente em desvendar seus segredos, e para isso, eles se aventuram no frio e gelado continente para coletar dados valiosos. Embora muitos acreditem que não há muito para ser descoberto na Antártida, os cientistas continuam a relatar seu fascínio pelo Hemisfério Sul, com a crença de que há mais do que apenas gelo. Algumas teorias sugerem que muito antes de os humanos modernos chegarem à Antártida, uma civilização antiga e perdida habitava essa região, estabelecendo uma sociedade próspera em meio às condições implacáveis. Essas teorias levam algumas pessoas a acreditar que ainda podem existir vestígios dessa antiga civilização sob o gelo antártico. Alguns até afirmam que os cientistas já descobriram evidências desse antigo povo, mas mantêm isso em segredo. O que você pensa sobre essa teoria intrigante? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, e deixe-nos saber o que achou dessa fascinante revelação. Agora, vamos prosseguir com os próximos assuntos. No segundo lugar, é a história do Capitão Scott. Trata-se de uma tragédia ocorrida na Antártida. Muitas pessoas se aventuram no ambiente congelado desse continente para explorá-lo, e uma das histórias mais tristes é a do Capitão Scott. Robert Falcon Scott era um oficial da Marinha Britânica e membro da Realeza que liderou duas expedições à Antártida. Infelizmente, em sua última expedição, ele pereceu na paisagem congelada. Foi somente em 29 de outubro de 1912 que seu corpo foi encontrado por Trilva Grant, um jovem explorador norueguês. Grant descreveu em seu diário como encontrou o corpo do Capitão Scott. O cadáver estava amarelado e translúcido devido às temperaturas congelantes. Ao lado do Capitão, havia outros dois corpos que pareciam estar adormecidos. No entanto, o Capitão Scott claramente havia sofrido imensamente em seus últimos momentos. Pela sua descoberta e exploração na Antártida, Trilva Grant foi recompensado com a Medalha Polar. Além disso, seus diários de expedição, que incluíam relatos horríveis sobre a exploração Antártica, foram vendidos por uma impressionante quantia de 900 mil reais. Em primeiro lugar, uma criatura gigantesca. Um mistério intrigante Antártico marcou a década de 1960, quando um navio de pesquisa japonês navegou pelas águas geladas da Antártica em busca de novas descobertas sobre as criaturas que habitavam a região. Naquela época, o conhecimento sobre o Hemisfério Sul era limitado, e os pesquisadores estavam ansiosos para explorar novos horizontes. No entanto, o que eles encontraram foi algo completamente inesperado. Uma criatura gigantesca, com aproximadamente 20 a 30 metros de comprimento, emergiu das águas congeladas diante deles. Essa criatura era diferente de tudo o que já haviam visto antes. Testemunhas relataram que ela tinha uma aparência branca, com uma forma humana, incluindo braços e pernas, mãos com cinco dedos, olhos e uma boca, mas sem nariz. Devido a sua aparência masculina, foi apelidada de Ninjin, palavra japonesa para humano. Após esse breve momento de aparição, o Ninjin mergulhou novamente nas profundezas geladas e desapareceu. Desde então, várias pessoas afirmaram ter visto o Ninjin, e alguns submersíveis capturaram breves clipes dessa criatura. Contudo, sua existência é cercada por dúvidas, e algumas alegações consideram a descrição do Ninjin vaga e inconsistente. Enquanto muitos descartam o Ninjin como um mito ou uma criatura imaginária, alguns exploradores acreditam que não é impossível que uma criatura tão misteriosa possa existir nas profundezas escolas obscuras da Antártica. E você, o que pensa sobre essas descobertas? Compartilhe seus pensamentos abaixo nos comentários. Se tiver outras curiosidades sobre o Polo Sul, fique à vontade para compartilhá-las. E não se esqueça de conferir outros conteúdos incríveis que estão aparecendo na tela agora. Até o próximo vídeo!